É, deixa eu te perguntar, você lembra do Rodrigo Cocô? Sabe quem é Rodrigo Cocô? Pô, não, esse cara mesmo tá tão legal, a gente brincou com a MBL, esse cara mesmo é tão desagradável. É, eu tenho uma mensagem pra você aqui, pô, deixou... Põe aí. Um recado pra você. E eu sempre digo, tem que ter cuidado. O fenômeno bolsonarista, a ascensão meteórica de uma certa direita, é óbvio que permitiu que muito oportunista surfasse essa onda. Weintraub, companhia. Então eu sempre mantive o pé atrás com alguns que pareciam meio afetados demais. Esse cara daí, ele era partido novo, babava no ovo do partido novo. Ele babava no ovo do Amoedo. Salim Matar. Salim Matar. Galera aí. Onde tem dinheiro tá o Rodrigo Constantino, tá babalinho. O professor Olavo chamava ele de Cocô. Aí deu aquele episódio lamentável, que ele falou lá do estupro da filha e tal. Aí ele ficou por baixo, perdeu o emprego. O Olavo mandou uma resposta lá. Fique tranquilo, Cocô. A vida vai melhorar. Ele falou, obrigado, professor. Chamou o cara de Cocô e agradeceu. O Rodrigo Constantino, eu conheci ele do mercado financeiro. Ele era economista, eu não sei se era do Marco ou do Fonte Sindã. Foi o banco que quebrou na desvalorização. Eu era economista-chefe de um banco e eu era economista-chefe do outro. O banco que eu era economista-chefe, no qual eu era economista-chefe, explodiu de ganhar dinheiro. O dele quebrou. A carreira meteórica dele no mercado financeiro, cara, ele é o famoso rei Midas ao contrário, né, meu? Onde ele encosta, vira lixo. Tava no Partido Novo, Partido Novo virou meu ovo. Aí, meu, eu tava... Quando eu entrei no time pra estruturar a campanha do Bolsonaro, Bolsonaro tinha 3% das intenções de voto. Ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição. Vamos tentar e pelo menos a gente vai sinalizar. Talvez não dessa vez, mas a gente vai sinalizar que existe uma alternativa. Porque a esperança, a esperança é fundamental pra um grupo de escravos almejar a liberdade. Se você não tem esperança, cara, é pouca gente que vai lutar pra ser livre. Se você tem pelo menos, ó, por aqui, ali e tal, e a gente vai chegar em Canaã. Pô, mas tem que andar no deserto, tem que atravessar o Mar Vermelho. É, mas dá pra ir. Vamos! Você consegue. Então, as ideias, o sonho, a esperança, movem montanhas. A candidatura lá atrás, quando eu entrei pra apoiar, não tinha Bibiano. Paulo Guedes, meu, foi um ano e pouco depois que entrou. Não tinha ninguém, cara. Tinha sete pessoas. O Bolsonaro, os três filhos, eu e o Arturo Onyx, cara. Era esse o time. Então, quando ele fala de oportunista, a postura oportunista, essa cara dele, de fuinha dele, entendeu? Era lamentável. O cara que, meu, é isso, encosta. Quando ele entra no bolsonarismo, o Bolsonaro perde a eleição. Quando eu tava lá com o Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou a eleição. Esse cara, onde ele encosta, meu, vai na outra direção. Ele entrou na Jovem Pan, Jovem Pan afundou, cara. É isso. Ele sonhava. Ele falava, eu tinha uma rede muito grande na época. Twitter, Instagram, YouTube, visualização. E ele falava, eu poderia ter a mesma coisa se eu quisesse. Eu ia puxar o saco do Bolsonaro e ia me dar muito bem. Muito bem. Pra mim, tudo isso aqui é efêmero. Seguidor, visualização, like. Dinheiro é efêmero. Não pode faltar. Mas é efêmero, cara. Entendeu? Mamãe falei, cara. Mamãe falei já é um velho, meu. É um cara que tá apodrecendo no pé, cara. Não tem filho, não tem família, não tem perspectiva. Não tem história pra contar, cara. O que ele tem pra contar? Porque ele lembra escapamento e era uma mãe falei. É o jovem. É o jovem de 40 anos. Esse gordinho é o ridículo que pinta o cabelo dele, de acaju. É o cabelo de acaju. O que ele vai contar? Eu vendi os livros no Brasil. É. Ele vendeu o livro. Como economista, eu sei o resultado dele. Conheci esse cara no mercado. Não junta lá com o crédito. Tá? Aonde ele encosta, meu, vai pro lado errado. Você é numa jovem pan, é no Bolsonaro, perdeu. A hora que ele fez a campanha, ele falou, agora Bolsonaro. Mais uma condição. Porque eu sabia. Ele é o famoso pé trocado, meu. Conhecido como Constantino Pé Trocado no mercado financeiro. E se acha a última bolacha do pacote. É isso, meu. Pé trocado. Pé trocado. O dia que esse cara falou, compra dólar, vende. Vende, 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 vende. O dia que ele falou, agora vende dólar, pode comprar. É o oposto, meu. Se eu tivesse um banco, eu contratava ele e deixava ele fechado numa sala. Ia falar assim, o que é pra fazer, Constantino? É, eu ia sair da sala, faz o oposto. Pé trocado total, cara. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai em Traube Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. A gente se vê lá.